A Jornada Mundial da Juventude é um evento religioso criado pelo Papa João Paulo II em 1984, que consiste na reunião de milhares de pessoas católicas, sobretudo jovens. O evento é celebrado a cada dois ou três anos, numa cidade escolhida para celebrar a grande jornada em que participam pessoas do mundo inteiro. Em sua última edição em Madrid, em 2011, reuniu cerca de 3 milhões de jovens. Apesar de ser proposta pela Igreja Católica, é um convite a todos os jovens do mundo. Este ano, a jornada acontece no Rio de Janeiro e são esperados entre 3 a 4 milhões de pessoas. A Jornada Mundial da Juventude, na realidade, já começou a ser realizada em outro país do mundo, há 26 anos, com o Papa, agora Beato, João Paulo II. Ele imaginou a Jornada Mundial da Juventude como uma forma de catequese, de evangelização da juventude. E, para a surpresa dele e de todo mundo, a juventude correspondeu de uma maneira grandiosa. Essas são todas as jornadas que se realizaram, teve a participação de não só milhares, mas milhões de jovens do mundo todo. A Jornada Mundial da Juventude, portanto, é uma forma de evangelização, através de catequeses, através de celebrações litúrgicas, através de ensinações bíblicas, através de testemunho e partilha. O mais importante é o encontro de jovens do mundo inteiro com o mesmo objetivo. O objetivo de seguir e conhecer melhor a Jesus. Bom, Monsenhor, então este ano a Jornada Mundial acontece aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E são esperadas muitas pessoas nesse evento. É. No Brasil, é pela primeira vez que acontece. Mas, a segunda Jornada Mundial da Juventude, em 1978, aconteceu na Argentina, em Buenos Aires. Portanto, foi a primeira que se realizou na América Latina. Agora vai ser a segunda que vai acontecer na América Latina, com a presença do Papa que é nascido na Argentina. É muito interessante esta troca, né? Agora, até que eu saiba, até uns dias atrás, já tinha inscrições na União de Janeiro de delegações de mais de 200 países. Portanto, estão sendo esperados na União de Janeiro para a vigília, de sábado para domingo, e para a missa de encerramento com o Papa, no dia 28, pela manhã, em torno de 3 milhões de pessoas. Cerca de 100 rolandenses também se preparam para o evento, que acontece na próxima semana. Aqui eu fiquei surpreso com a colaboração do nosso povo. Nós começamos a fazer inscrições no meio de janeiro, para pegar o preço mais barato de ônibus, que nos levasse para ali de janeiro, e também inscrição um pouco mais em conta, né? A princípio, eu fiquei com apenas o ônibus, mas, de repente, encheu o ônibus, e tínhamos que ir atrás de um segundo ônibus, armamos um segundo ônibus, as inscrições continuam sendo feitas, quase que tínhamos que arrumar mais um terceiro, mas ainda bem que não precisou, porque muita gente que se inscreveu com muita antecedência depois viu que não podia ir mais para o Rio de Janeiro, por um motivo outro, e fomos colocando aqueles que estavam na lista de espera, portanto. Então, daqui vão entre 90 pessoas, em dois ônibus, vai ter mais um ônibus dividido entre Vila Oliveira e Novo Horizonte, portanto, daqui da cidade de Rolândia, são três ônibus que irão para o Rio de Janeiro. Agora, o mais interessante que nós recebemos aqui em Rolândia, outros 60 jovens estrangeiros estão aqui, sendo hospedados com famílias, estão muito contentes com o comportamento desses jovens, são 46 jovens malteses e 9 jovens italianos, e ainda uns oito padres do estrangeiro, malteses e italianos, que estão aqui conosco, que logo, logo, no final desta semana, irão todos para o Rio de Janeiro para começar a Semana da Jornada na Rio de Janeiro. Monsenhor José Agios relata a empolgação de todos com a visita do Papa Francisco. É claro, porque a visita do Papa Francisco, ainda mais um Papa latino-americano, e um Papa que tem demonstrado muita simplicidade, muito afeto para todos os povos, é claro, chama mais atenção, né? É claro, eu espero que ele chame mais atenção do que o Papa anterior, que era meio cansado, coitado, o Papa Emérito Bento XVI. A Jornada Mundial da Juventude acontece entre os dias 23 a 28 de julho, no Rio de Janeiro, com o tema, Ide e Fazer e Discípulos entre Todas as Nações. A Jornada Mundial da Juventude.